Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê De Shining Force Ah tá, isso aqui eu posso voltar Mas eu também posso progredir Eu já estou liberando os lugares Então eu posso usar a torta de direito como eu desejar Eu falei Eu acho que eu até falei errado Fiquei tão confuso que eu falo que eu falei errado O nome do jogo Mas é Shining Force X Eu acho que está escrito aqui em baixo também Vamos lá É Eu gastei vários daqueles pontos Que eu tinha conseguido No último episódio Que assim, quando terminei aí Eu estava com 2 milhões Se eu não me engano Tá Aqui Aqui é um lugar que dá pra entrar Ok Rapaz, esse bicho estranho Não tem só um Tem uma companhia estranha também Mas se eu bater você numa porrada só O que te faz? Ser um estranho especial Vai ser um negócio Quase Mega Man Que você vai enfrentando Uma galerinha Tá, eu já tenho isso aqui Que legal Pra cá tem um outro caminho Que não é um caminho Credo Ah, meu irmão Nossa, eu tenho um bom tempo nisso Eu não sou desse De... De... Não sei quando eu vou abrir isso aí Não sei quando eu vou abrir isso aí Né Mas se eu abrir eu não quero ser inimigo não Dalek no inferno Ah, ele liderou uma passagem lá na TQP Ah, ele liderou uma passagem lá na TQP Só que eu não sei como entrar aqui Eu quero entrar aqui Porque eu quero... Ah, tá Eu posso conseguir isso aqui Sem entrar ali Ok Até eu caguei com esse lugar Se vai até... É até proposital isso Opa! Critical Hate Que bom Tá... Agora pra esse lado Mais um bichão grandão Forte Lá fraco E lenço também Credo, o que que é isso? Nossa, eu estou com muita chave Sky Dragon Ok Por que todo bicho estranho precisa ter uma... Uma cancinha pra morrer numa poada? Tá... Não se faz nada aqui Ah, ok Eu estou saindo do lugar Ok Ué, mas... Que que é isso? Tá, eu acho que eu saí em outro canto da nave Vou parar aqui primeiro Ué, não Ué, não Ali eu já é um lugar que eu já conheço Mas... Já conheço mesmo? Ué, que? Ah, tá Eu entrei por lá E sair por esse outro canto Eu acho que eu... Deve ter liberado melhor o espaço Talvez Eu tava achando que eu achei Um lugar totalmente diferente Pronto Fiquei invisível Eu acho que é isso de matar Ok É pra cá mesmo Que tem... Opção de... Pra esse lugar Não, não tem É outra opção É aqui que eu tinha acabado de liberar Que eu tinha liberado matando os... Gaiola das corpos Um das... Meia quarenta Pô, mas aí vocês tem qualquer distância E... Que é a mesma Que é a mesma O que é a única eu acho que eu consigo mais eu gosto de tropar a espada aí mas não dá a pegar nenhum tá ok tem um dragão dormindo que eu acordei ele eu acho opa tem mais que a gente viu aparecendo ah eu devo ter que ir matando esses bichos até a parede aparecer e depois em algum momento esse dragãozão vai acordar aí e eu mato o dragão e vai abrir a céu aí foda opa não é só o dragãozão ele vai vir com o dragãozinho também tá tudo foi daqui que eu vim ué tá tem um save point um negócio de relar é um lugar muito suspeito ué aqui eu já tinha vindo eu acho que não eu acho que não né se não tinha enfrentado esse bicho aqui ai ela coçando maldito um mosquito e aí e aí e aí eu acho que não tem um lugar que essa área tem eu vou oferecer é ele volta para uma área já conhecida posteriormente mais bicho estranho que morre em uma porrada só tchau e aí e aí e aí e aí vou tentar é e aí e aí e aí e aí eu vou levar a direção mesmo para cá né para cá mesmo salvar aqui e vencer o que está na frente que eu não sei o que é tipo eu tinha progredido mais mas eu fiz um corte meio louco no episódio passado né mas agora eu vou mostrar tipo a o acontecimento em seu total potencial é eles dois tanto eles dois quanto a Cirilla tinham chegado aqui né eles tinham chegado antes para enfrentar vários bichos que estavam aqui na região eu dei um rolezão com a Cirilla enquanto estava aqui em frente de um correio de bicho só que eles chegaram e pô mano levaram um pau absurdo do do carinha lá e eu tenho que dar um pau neles para eles acordar né primeiro acordou aí a rainha dos magros aí agora eu vou fazer acordar o rei do Jirangandam rei Raghdun terceiro vai ser Jirangandam mesmo e agora fazer a Cirilla acordar e ela ah nossa eu te amo e eu vou eu te amo eu te amo vencendo a madeira não eu tenho que saber ah gente termina aí por mim aí quando vê tá todo mundo na merda todo mundo derrotado começa a aparecer essa doideira aí ih mas o que é isso ok então cara já começa aqui ó já mastigando ele que ele vai ficar invisível quando fica invisível vira essa fumaça de fruta aí aí tu foge tu prepara para dar o bot bate por um tempo e foge de novo esse golpe aí é um dos piores golpes dele pra mim já estava invisível há muito tempo se eu soubesse eu tinha batido mais nele antes é muito difícil pegar o timing dele sai daí sai daí porque olha só quando você fica perto da boca dele cedo tá propício a se errar muita coisa outra coisa também que te ajuda é você saber usar bem suas funções se você conseguir usar elas num momento que você tá tipo muito quase morrendo vai te voar um gasto muito necessário que vai ser muito necessário que vai ser muito necessário sai foge daí que porra quando ele fica invisível o irmão o agulho fica muito de verdade ele já voltou? normal não só que também é aquilo não dá para ser descuidado é melhor tu gastar uma porção antes do que tu morrer e tem o que fazer achei que ele não viria até mim achei que ele não viria até mim até que estou batendo bem nele até que estou batendo bem nele até que outras vezes eu achei que caraca gastei especial muita boa nossa usei o poção eu estou ficando nervoso quando eu vejo que estou indo bem eu começo a ficar nervoso tá bom? vamos lá ainda dá para tirar bastante vida dele enquanto eu não sem usar a porção que tipo eu ainda tenho eu estou com duas porções que me deixam imortais por um tempo isso vai me ajudar aqui de uma maneira que eu até fico puto de algum momento ter pensado em usar antes credo quase bom foge daí foge daí tá agora é a hora que eu vou esperar ele ficar visível usar isso aqui aqui e massarocar ele onde Deus quiser tenta usar os momentos que ele está invisível para carregar o seu golpe não a gente vai conseguir tirar o máximo que Deus possível com o rei para vizinho uh e 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